Começaria tudo outra vez Se preciso fosse Meu amor A chama em meu peito ainda queimaçava Nada foi em vão A curva livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás me machucando o coração Na sede de sentidos O coiteiro O ladinho não me... Então eu cantaria A noite inteira Quando já cantei Eu cantarei As coisas todas Que já tive ter receio Um dia eu A fé no que vira é a alegria de voler Olhar pra trás e ver Quem voltaria com você Viver Nesse imenso salão Ao sol desse voler Viver Que não estão sós Por favor Eu só peço que vocês que gostam de mim Assim como aprendi Assim como aprendi a gostar de mim Assim como nós devemos aprender a nos gostar E nos respeitar Me ajudem no sentido de que Eu não perca jamais Aquela sujeira da minha simplicidade A recomeçar Todo dia Recomeçar Obrigado Bom adeus Bom adeus